maravilha, gravando pessoal, é o seguinte, vou só tirar uma foto aqui essa sala está bonita e a gente já vai dar início aqui a nossa 1, 2, 3 e foi maravilha, turma eu não sei como é teu nome está com o nome Lenovo aqui você estava com um sorriso muito bonito na foto turma, é o seguinte, olha só, pessoal Luísa, legal Luísa, maravilha pessoal, vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas, tá? eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal e vou compartilhar minha tela aqui com vocês vou só precisar ajeitar umas coisinhas aqui porque eu fico com dois eu tenho duas telas aqui agora sim pessoal, então sejam todos muito bem-vindos bem-vindas aqui a ideia, turma, desse nosso encontro é a gente falar um pouquinho, tá? sobre como 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 escolher a análise correta para os seus dados então, por que qual é a ideia aqui? eu acho que, enfim todos vocês que estão aqui trabalham com pesquisa quantitativa e eu percebo que tem uma uma certa dificuldade uma parte dos alunos tem uma dificuldade que é de encaixar esse quebra-cabeça porque às vezes você está estudando o que é uma correlação você está estudando o que é uma regressão você está estudando o que é uma ANOVA só que às vezes quando você olha para o seu banco de dados você não sabe exatamente qual é o melhor procedimento de análise para você responder a sua pergunta de pesquisa então o que às vezes eu percebo é que os alunos começam a estudar análises em separado mas esse raciocínio de descobrir qual é o procedimento de análise correto que vai responder a uma determinada pergunta de pesquisa isso fica meio solto tá? então pessoal a ideia desse encontro aqui de hoje é a gente meio que dar um passo atrás e ensinar a vocês a etapa mais básica que é você reconhecer quais são os tipos de variáveis que você tem no seu banco de dados saber identificar qual é a sua pergunta de pesquisa na verdade vocês vão entender que saber a pergunta de pesquisa é absolutamente central é absolutamente primordial no projeto de pesquisa de vocês e só depois disso a gente vai descobrir qual é o procedimento de análise de dados que que vai responder cada uma das perguntas de pesquisa que vocês têm tá? então galera seguinte a aula de hoje assim vai ter uma parte que vai ser uma aula expositiva aqui depois mais tarde eu vou colocar um link aqui pra vocês baixarem uma planilha do Excel que a gente vai fazer uns exercícios então a ideia é que essa planilha do Excel ajude vocês a encontrarem a análise certa pros dados de vocês então a gente vai fazer um exercício eu não vou mandar o link agora porque tem muita gente que ainda tá entrando então eu vou precisar mandar o link várias vezes e eu já vou pedir um favor pra vocês tá turma? pra todo mundo que tá aqui quando eu mandar esse link pra vocês vocês vão baixar eu vou dar um tempo pra vocês baixarem e abrirem e aí certamente vai ter pessoas que vão chegar aqui depois quando a quando a atividade já estiver acontecendo então eu vou pedir pra vocês mesmos irem mandando o link pra todo mundo porque senão eu vou ficar meio perdidão aqui tendo que mandar o link várias vezes tá joia? então essa planilha vai ser de vocês usem, abusem, repassem tá joia? isso aí vocês podem utilizar à vontade beleza galera? turma, então vamos lá como encontrar a análise correta pros seus dados? a primeira coisa, pessoal que a gente precisa ter muita clareza quando a gente trabalha com pesquisa quantitativa é que todo procedimento de análise de dados todo todo procedimento de análise de dados da pesquisa de vocês ele tem um objetivo que é responder uma pergunta de pesquisa tá? e por que, pessoal? eu queria começar esse nosso encontro com essa fala porque é muito comum eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem assim, Bruno eu tenho os dados XYZ o que é que eu posso fazer com eles? veja é muito difícil a gente eu, né assim eu recebo muitas perguntas é muito difícil eu dizer pra pessoa o que é que ela pode fazer com um conjunto de dados por quê? na medida em que você tem por exemplo a sua pesquisa você tem a sua planilha você tem 10 variáveis por exemplo essas 10 variáveis elas dão centenas de análises possíveis você pode fazer dezenas e mais dezenas de cruzamentos então, turma é assim é muito fácil você ficar perdido olhando pro seu banco de dados sem saber o que fazer com ele se você não tiver clareza de qual é a sua pergunta de pesquisa tá? e assim a gente tem um certo mal aqui no Brasil e no mundo na verdade porque isso vem bastante da cultura de publicação às vezes você tem um banco de dados que tá parado aí você diz assim ah, deixa eu ver o que é que eu consigo fazer aqui com esse com esse banco aí você vai lá e fica mexendo no banco fica tentando ali pensar em várias possibilidades de análise então pra vocês eu não sei exatamente aqui provavelmente vai ter muitos estudantes de mestrado de doutorado também certamente tem professores universitários aqui mas a minha recomendação turma é que pra esse momento agora enquanto a gente não tem muito domínio dessa escolha da análise o ponto central antes de pensar em análise de dados sempre, sempre, sempre é pensar na pergunta de pesquisa e nas suas respectivas hipóteses tá? as hipóteses elas não são nem sequer tão imprescindíveis assim pra gente descobrir a análise certa mas a pergunta de pesquisa sim tá? então a primeira coisa pessoal que eu acho que vale a pena a gente ter clareza é isso né? o que é que você vai precisar fazer tá? então já de antemão eu já vou fazer um negócio aqui e isso aqui vai servir pra pra gente utilizar um pouquinho mais pra frente tá? mas eu já vou é eu já vou organizar aqui vocês estão vendo vocês estão vendo o Word ou vocês estão vendo o PowerPoint? o Word né? perfeito então turma o que é que acontece ó a primeira coisa que eu acho que todo mundo que tem um banco de dados aí que tá trabalhando na sua pesquisa quantitativa a primeira coisa que vocês precisam ter em mente tá? é ter uma coluna aqui que é pergunta perguntas de pesquisa perguntas de pesquisa quando a gente pensa e aqui do outro lado na segunda coluna eu vou aumentar um pouco aqui essa pergunta de pesquisa e depois vai ser análise a ser realizada tá? por que pessoal? você só preenche essa segunda aqui depois que você souber o que é essa primeira tá? e essa pergunta de pesquisa aqui do projeto de vocês essa pergunta de pesquisa aqui basicamente pessoal vai ser o que vocês vão ter ali nos objetivos específicos porque o que que acontece? óbvio que isso aqui vai variar de área pra área nem toda área constrói um projeto desse jeito mas o que que acontece? geralmente a gente vai ter dentro do nosso projeto o objetivo geral e aí o objetivo geral é o é o todo é o todo da sua pesquisa mas geralmente o objetivo geral a gente não responde com uma análise de dados o objetivo geral é como se fosse o grande sumário de todos os resultados que você vai ter então pro objetivo geral a gente não tem uma análise específica que vai dar conta mas geralmente a gente tem ali os objetivos específicos então nos objetivos específicos você vai ter lá uma série de informações por exemplo eu tenho o objetivo de analisar se a variável x é preditora da variável da variável y por exemplo ou testar se há diferenças nos scores nos scores de x para y para os grupos A B e C então veja a partir de cada um desses objetivos específicos aqui a gente vai descobrir ao longo dessa aula e com a planilha que eu vou mandar para vocês como é que você vai chegar na análise certa tá o ponto pessoal que eu quero que vocês já tenham em mente a partir de agora e nunca mais deixem de fazer isso é ter exatamente aqui essa lista de perguntas aqui tá e aí entra um detalhe importantíssimo tá turma boa parte das pessoas que eu vejo tentando construir esses objetivos específicos eles constroem os objetivos específicos de forma muito superficial não detalhada então eu vou dar um exemplo as pessoas às vezes dizem assim pesquisa com seres humanos as pessoas às vezes colocam assim é investigar como fatores sociodemográficos impactam na tomada de decisão sobre deixa eu pensar aqui impactam na saúde emocional por exemplo tá bem veja aqui tem um objetivo específico você de fato tá querendo saber como é que determinados fatores sociodemográficos impactam na saúde emocional qual é o problema desse objetivo específico quando a gente fala de fatores sociodemográficos aqui a gente precisa ter clareza exatamente de quais variáveis você tá falando por que turma porque cada variável que você vai ter da sua análise ela pode levar para um procedimento de análise de dados diferente tá a depender da natureza dessa variável se é uma variável contínua se é uma variável categórica se é uma variável dicotômica e assim sucessivamente então a partir de agora assim ó tentem evitar tentem evitar esses objetivos assim que eles são que eles são meio genéricos sabe por exemplo isso aqui ó isso aqui que tá grifado de amarelo é totalmente genérico então por exemplo na saúde emocional quais variáveis variáveis de saúde então por exemplo se você tem aqui uma variável de saúde que é depressão por exemplo você vai ter um desfecho se você tem depressão ansiedade e estresse você vai ter três desfechos a análise que é feita com um desfecho é totalmente diferente pra uma análise que é feita com três desfechos se você quiser fazer uma análise ao mesmo tempo tá então turma tentem ser o mais específicos possível e principalmente na parte da elaboração do projeto porque por exemplo você tá dentro do mestrado você precisa fazer o seu projeto de pesquisa e aí às vezes na elaboração do projeto tanto do mestrado quanto do doutorado a gente meio que e deixa pra depois tipo lá na frente eu vejo só que esse lá na frente quando chega ele vai chegar com muito muito mais dificuldade pra você porque vai ser a hora que você vai precisar olhar pra esse monte de coisa aqui que você disse sem dizer tá que você disse sem dizer então é deem uma olhada nisso e tentem deixar os objetivos específicos aqui com a maior quantidade de informação possível tá o mais específico possível beleza então pessoal qual é o ponto tá aqui isso aqui foi a mesma coisa que eu que eu tava mencionando ali né então por exemplo né vale a pena vocês criarem uma tabela eventualmente isso aqui nem precisa tá dentro do projeto do seu projeto não tá nem recomendo que esteja na verdade mas você precisa ter isso aqui num arquivo a parte pra você se guiar tá joia então por exemplo pergunta de pesquisa filhos de pais separados tem maior nível de ansiedade do que filhos de pais casados então veja aqui né que eu tô dizendo exatamente aqui quais são as minhas variáveis então por exemplo eu quero testar diferenças nos níveis de ansiedade pra dois grupos aqui que é filhos de pais separados versus filhos de pais casados aí eventualmente você pode ter uma hipótese uma hipótese derivada da literatura derivada de enfim de alguma fonte então por exemplo não há diferença nos níveis de ansiedade entre filhos de pais separados e filhos de pais casados eu poderia criar diferentes hipóteses aqui com base nas minhas nas minhas leituras mas o ponto que vocês precisam saber nesse momento é que a hipótese aqui né ou seja o seu resultado esperado ele não vai influenciar a análise que você vai fazer o que vai influenciar é exatamente aqui essa pergunta de pesquisa beleza então outro exemplo de pergunta de pesquisa qual característica de personalidade prediz com maior força o perfil de risco que sujeitos adotam nos seus investimentos aí até se você quiser aqui né deixar esse objetivo específico aqui essa pergunta aqui ainda mais mais explícita então por exemplo eu coloquei aqui qual característica de personalidade então eu vou testar diferentes características de personalidade impactando o perfil de investimento em risco então valeria a pena dentro aqui dessa pergunta eu colocar os tipos de características de personalidade então poderia abrir uns parênteses e colocar por exemplo neuroticismo extroversão abertura à experiência e aí depende do modelo que você esteja trabalhando tá joia outra pergunta de pesquisa exercícios aeróbicos são mais eficientes na queima de gordura do que exercícios não aeróbicos do que exercícios anaeróbicos então veja eu acho que já ficou claro tá isso precisa ser feito para todos os objetivos e perguntas de pesquisa que vocês tenham tá joia veja que aqui pessoal eu coloquei como pergunta tá então aqui uma pergunta você pode fazer isso em termos de pergunta também ou você pode fazer isso aqui em termos de objetivos específicos tá isso aqui não vai fazer muita diferença para você não tem alguns PPGs que gostam mais por questões de tradição de escrever mais em termos de pergunta de pesquisa outros colocam mais em termos de objetivos específicos tanto a pergunta de pesquisa quanto o objetivo específico aqui eles vão ter exatamente a mesma a mesma função tá então você só precisa ver o que é que é mais adequado aí para o programa de pós-graduação que você esteja fazendo parte tá joia bem depois a gente vai preencher a análise aqui tá a gente não vai fazer esse exercício agora tá para fins didáticos a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente então turma vamos lá você agora já entendeu que vocês precisam escrever cada um dos objetivos cada uma das perguntas de pesquisa da sua do seu projeto agora como é que você vai descobrir qual é a análise certa para os dados basicamente turma agora vocês precisam ter muita clareza sobre a natureza das variáveis que vocês têm em mãos isso aqui é absolutamente central isso aqui em certa medida é um pouco básico mas tem muita gente que se confunde tem muita gente que não dá bola para isso tem muita gente que vai começa a estudar análise de dados sem ter clareza sobre essa classificação aqui tá então volto a repetir pessoal você está estudando análise de dados eu até recomendo você dar uma pausa e só continuar estudando análise propriamente dita quando você souber olhar para uma pergunta souber olhar para o seu banco de dados e souber identificar rapidamente isso aqui é uma variável nominal isso aqui é uma variável ordinal isso aqui é uma variável escalar isso aqui é uma variável de razão por quê? porque esses cruzamentos desses níveis aqui é o que vão dizer a análise para os seus dados então por exemplo se você tem uma variável contínua com outra variável contínua você só pode fazer um grupo de análise se você tem uma variável contínua com uma variável categórica você vai poder fazer só outro grupo de análise então isso aqui pessoal vai ser importante que a gente tenha muita clareza sobre isso óbvio a gente vai passar por cada uma dessas provavelmente quem não tem clareza nesse momento vai precisar assistir esse vídeo aqui em algumas outras vezes alguns outros momentos e é isso isso aqui é uma questão de treino beleza eu vou tentar ser o mais didático possível mas certamente vocês vão precisar rever aqui tá Marcelo perguntou né aqui Bruno tô com problema de escala leikert seria nominal ordinal ou escalar eu vou discutir isso tá Marcelo nem se preocupa que daqui pra quatro horas tu vai ficar com essa tua resposta beleza então vamos nessa é seguinte pessoal essa classificação aqui de Stevens que é basicamente assim é é basicamente Vanessa deixa eu te falar eu acabei de ver aqui é você falou que mandou e-mail é provavelmente tá na fila tá os e-mails eles eles demoram um pouquinho mais porque as dúvidas são mais densas tá mas daqui a pouco eu falo contigo tá bem turma seguinte olha só a gente a gente tem essa classificação de Stevens aqui que é extremamente importante tá e vocês vão precisar ter clareza sobre elas Stevens em 1946 ele diferenciou as variáveis em quatro tipos nominal ordinal escalar e de razão beleza a gente vai passar por cada uma delas tá jóia bem o que é que são variáveis nominais tá então pra cada uma dessas variáveis aqui o tipo dela vai estar aqui em cima tá só pra vocês não se perderem tá então variáveis nominais o que é que é uma variável nominal é uma variável totalmente qualitativa então uma variável nominal é uma variável totalmente qualitativa mas um primeiro ponto de atenção não significa que a gente não pode fazer análise quantitativa nela a gente pode sim tá a gente pode sim vocês vão ver como então uma variável nominal ela no banco de dados de vocês você que trabalha com pesquisa quantitativa o seu banco de dados se você quiser fazer qualquer tipo de análise ele sempre vai precisar ser numerado tá então mesmo que você tenha uma variável nominal esses nomes eles vão precisar ser transformados em números então Bruno me dá uma ideia me dá uma ideia de variável nominal um exemplo nacionalidade então por exemplo imagina que você tá trabalhando com o seu banco de dados você tem pessoas de vários países diferentes então você vai ter algumas pessoas que são brasileiros algumas outras pessoas que são argentinos outros são uruguaios outros são espanhóis por exemplo portugueses e assim sucessivamente veja que no seu banco de dados cada sujeito vai ser uma linha e imagina que você tem a sua variável lá chamada nacionalidade você não vai ter escrito brasileiro português espanhol uruguai você não vai ter isso escrito você vai ter isso numerado tá então um para brasileiro dois para espanhol três para uruguaio quatro para argentino e assim sucessivamente então se essas variáveis elas são numeradas porque a gente está dizendo que ela é nominal primeiro ponto a numeração ela só serve para a gente classificar a pessoa mas vocês percebem que esse número ele não tem absolutamente nenhum significado matemático tá eu coloquei por exemplo aqui um brasileiro dois argentinos três chinês isso aqui não é uma ordem não é uma ordem de nada eu não estou dizendo aqui que o brasileiro é menos que o argentino porque o argentino está com o número dois eu não estou dizendo aqui que o chinês que está com o número três é mais do que o brasileiro em absolutamente nem nada é simplesmente uma organização para a gente poder trabalhar com essa variável e fazer análises quantitativas nela então eu vou dar outro exemplo para ficar claro religião então você pergunta para a pessoa qual é a religiosidade dela então algumas pessoas vão ser sei lá católicas evangélicas aí você vai colocar um católico dois evangélicos três um bandista quatro espírita cinco e assim sucessivamente veja que quando a gente trabalha com variável nominal esse número que a gente atribui a cada uma das variáveis ali eles não tem nenhuma importância tá claro até aí pessoal me coloquem aqui no chat por favor me digam se vocês estão entendendo se vocês já tem alguma dúvida sobre isso que a gente está falando perfeito então então veja só vou dar outro exemplo aqui de uma outra variável nominal estado civil solteiro namorando noivo casado separado viúvo vocês percebem pessoal que também é um número que eu poderia diferentes pessoas em diferentes bancos de dados podem ter diferentes números para essas categorias tá joia então veja só olha só essa palavrinha que eu falei tá eu disse cada pessoa diferentes pesquisadores podem ter diferentes números para essas categorias então pessoal as variáveis nominais elas também são variáveis categóricas então é uma variável categórica nominal tá anotem isso no caderninho de vocês em separado que aí depois a gente vai ver que existem outros tipos de variáveis categóricas e você vai precisar destrinchar elas tá variável categórica nominal o que que é uma variável categórica nominal é uma variável que tem categorias mas que essas categorias elas são simplesmente nomes dados a essas categorias mas que não tem nenhum sentido sequer ordinal sequer número beleza variável categórica nominal tá joia bem depois a gente vai ter o que a gente vai chamar de variáveis ordinais então as variáveis ordinais elas também são variáveis categóricas ordinais só que qual é a diferença entre a variável nominal para a variável categórica ordinal simplesmente dentro das variáveis ordinais existe uma ordem das categorias existe uma hierarquia entre essas categorias só que o intervalo entre essas categorias não é regular tá a gente vai entender esse conceito então por exemplo imagina que você tá olhando uma corrida e aí tem várias pessoas que estão correndo e você sabe que João chegou em primeiro Márcio chegou em segundo lugar e Alfredo chegou em terceiro então você consegue classificar essas pessoas em primeiro segundo e terceiro ou seja existe uma ordem nessa numeração só que simplesmente olhando essa variável categórica ordinal você não sabe a distância dessas pessoas você não sabe por exemplo se quem chegou em primeiro chegou com um minuto e quem chegou em segundo chegou com um e vinte vinte segundos de distância e o terceiro lugar chegou com por exemplo um e quarenta e cinco vinte e cinco segundos veja então pessoal que quando a gente tem uma variável categórica ordinal a gente tem simplesmente uma ordem mas a gente não sabe o que o quanto essas pessoas elas se diferenciam entre si matematicamente falando vou dar um baita de um exemplo que vai ficar claro para vocês escolaridade tá então por exemplo você pode classificar as pessoas numa variável categórica ordinal ensino fundamental incompleto ensino fundamental completo ensino médio incompleto ensino médio completo ensino superior incompleto ensino superior completo na variável ordinal esses números eles precisam ser crescentes tá o número um vai ser classificado por exemplo com quem tem a menor escolaridade ensino fundamental incompleto e por exemplo o número seis seria ensino médio completo ou ensino superior completo enfim na variável categórica ordinal essa ordem ela precisa ser respeitada beleza agora veja né quando a gente fala né de variável ordinal eu disse aqui o intervalo entre essas categorias não é regular de fato não é se a gente pensa por exemplo em anos de escolaridade aqui a gente não tem como dizer por exemplo que quem tem ensino superior completo por exemplo vamos pensar quem tem ensino superior completo tem pelo menos cinco anos de diferença de que quem tem ensino médio incompleto ou é vamos pensar ensino médio incompleto ensino superior completo são cinco anos de diferença tá agora se imagina que você tinha uma pessoa que tem ensino médio completo e aí tem uma outra pessoa que tem ensino fundamental incompleto mas essa pessoa por exemplo tá no oitavo ano do ensino fundamental essa diferença em termos de ano pode ser quatro anos de escolaridade então veja que os anos de escolaridade eles vão variar eles vão variar então a gente não tem uma variável aqui que é uma variável métrica totalmente métrica a gente tem simplesmente uma ordem de hierarquia tá claro até aí pessoal tá claro até aí beleza depois turma depois a gente vem aqui para as variáveis ordinais do tipo Likert tá e aqui é onde entra um grande embrólio que eu já vi que foi palco de perguntas e de joinha então acho que tem muita gente que tem essa dúvida aqui qual é o ponto tá pessoal quando a gente trabalha com variáveis do tipo Likert as variáveis do tipo Likert elas de fato são as variáveis ordinais então o que que significa isso tá só um segundinho o que que significa isso pessoal as variáveis do tipo Likert vamos lá eventualmente pode ser que tenha pessoas que não que não trabalham com escala Likert mas o que que é uma escala Likert uma escala Likert é uma escala de concordância originalmente ela varia de discordo totalmente até concordo totalmente em cinco pontos então existem outras variações existem escalas tipo Likert de sete pontos que não é de concordância mas é de frequência por exemplo vai de nunca até sempre e aqui vão existir uma série de variações tá quando a gente fala pessoal que a variável Likert ela é uma variável ordinal o que que acontece olhando essa escala aqui eu não posso dizer que uma pessoa que marcou quatro ela tem o dobro de quem marcou dois pensa no exemplo da corrida tá primeiro lugar segundo lugar terceiro lugar quarto lugar quinto lugar quinto lugar mas eu não posso matematicamente garantir que a distância entre o primeiro lugar e o segundo lugar é a mesma distância de tempo do segundo lugar para o terceiro no exemplo da corrida então aqui é a mesma coisa imagina que vocês estão trabalhando com uma escala de satisfação com o trabalho e aqui tem o item que pergunta o seguinte sou satisfeito com o meu trabalho a pessoa marca quatro concordo eu não posso dizer que essa pessoa tem o dobro de satisfação do que quem marcou dois discordo beleza então a princípio a escala Likert ela é uma variável ordinal mas a gente vai dar uma reviravolta nesse conceito tá daqui a pouco a gente vai dar uma reviravolta nesse conceito vamos seguir aqui para variáveis escalares e de razão tá que são outros níveis que são os outros dois níveis do conceito de Stevens o que são variáveis escalares e de razão o intervalo entre os valores é sempre constante então vamos pensar por exemplo numa régua tá pensem numa régua e pensem nos centímetros tá então vocês tem aquelas réguas aquelas réguas de escola de até vinte centímetros ali cada distância de um centímetro é sempre um centímetro então por exemplo a distância de zero até um centímetro é um centímetro e ela tem um determinado tamanho a distância de dezoito para dezenove ela também é de um centímetro e ela tem exatamente o mesmo tamanho da diferença de zero para um tá então vejam que nas variáveis tanto escalares quanto de razão esse intervalo aqui ele é sempre constante ele é sempre preciso variáveis escalares a gente também chama a literatura também vai chamar isso de variáveis métricas tá métrica escalar é sinônimo tá joia então anota isso aí também que às vezes as pessoas se confundem tá qual é a diferença da variável escalar para a variável de razão a única diferença entre essas duas variáveis é o zero tá porque dentro de uma de uma variável escalar o zero é um valor arbitrário o zero ele não significa a ausência do atributo que está sendo medido então por exemplo a temperatura do grau céfice ela é uma variável escalar mas zero grau não significa ausência de temperatura tá claro isso então vamos lá é por exemplo a nota de um teste de matemática ele pode ser uma medida também considerada intervalar cada unidade de nota ela vai responder imagina por exemplo que vocês estão respondendo uma questão uma prova de matemática de zero a dez e cada questão vale um ponto veja que vocês vão ter um score ali que esse score é um score escalar intervalar mas o zero desse se você tirou zero na prova não quer dizer que você tem zero conhecimento em matemática quer dizer que naquele atributo que você que está sendo misturado com aquela ferramenta com aquela prova você tirou um zero mas esse zero ele não é ausência do que do que está sendo a ausência do atributo tá então Bruno me dá um exemplo de variável de razão que esse zero ele seja realmente verdadeiro tempo então por exemplo imagina que você está olhando a prova de duas pessoas o tempo de prova e eles chegaram exatamente no mesmo momento minutos segundos centésimos milésimos a diferença entre eles foi absolutamente zero zero aqui realmente não teve tá então variável de razão a única diferença para a variável escalar é que o zero ele realmente é a ausência do atributo tá nas pesquisas com seres humanos nas pesquisas que a gente faz em geral a gente em geral trabalha mais com variável escalado que com variável de razão tá mas por exemplo você pode trabalhar a depender da sua área isso na epidemiologia até é comum a gente trabalhar com variáveis de razão por exemplo contagens de casos então por exemplo uma doença nova que está surgindo ainda você vai trabalhar com a contagem de casos zero é zero não teve caso tá joia então é uma variável de razão beleza bem o bom é que tanto para a variável escalar quanto para a variável de razão a maioria dos procedimentos de análise de dados são os mesmos tá então o que vocês vão precisar saber diferenciar saber realmente diferenciar para escolher o teste de vocês é variável nominal ordinal e escalar de razão tá joia bem tá claro até aí pessoal vamos dando feedback tá vamos dando feedback bem seguindo então pessoal é falando aqui um pouco mais alguns exemplos aqui de variáveis de razão valor zero significa total ausência do atributo então falei o exemplo do tempo falei do salário por exemplo você não ganhou nenhum salário esse mês você ganhou zero reais zero reais é a ausência total de dinheiro você não ganhou nada volume de vendas você tá fazendo uma pesquisa e você quer saber quantos quantos itens quantas vendas você teve de um determinado produto não vendeu nada então veja que aqui o volume de vendas é uma contagem pode ser uma contagem em termos de quantidade de itens vendidos pode ser uma contagem em relação a volume financeiro então isso aqui são variáveis de razão tá distância né não teve nenhuma distância ali também é uma variável de razão então acho que ficou ficou claro né bem seguindo aqui pessoal o que que acontece a gente agora precisa ter uma certa clareza aqui entre o nível da medida e as propriedades que ela tem então por exemplo nível de medida nominal a gente só vai conseguir distinguir aquelas pessoas então por exemplo vamos voltar no exemplo do brasileiro do chinês do do argentino a gente numerou essas pessoas no nosso banco de dados um para brasileiro dois para argentino três para chinês simplesmente para distinguir elas não tem ordem ali envolvida beleza na variável ordinal a gente além de conseguir distinguir essas pessoas a gente tem uma ordem ali atribuída então ensino fundamental é um ensino médio dois ensino superior três vocês vejam que vocês conseguem distinguir quem está em cada categoria mas além disso você consegue ordenar essas pessoas de acordo com o nível daquele atributo daquela variável depois pessoal a gente vai ter aqui as variáveis escalar e de razão e ali a gente vai conseguir distinguir você sabe quem são cada uma daquelas pessoas de acordo com a categoria que ela está você você sabe a ordem que essas pessoas estão então por exemplo seja pessoas ou seja qualquer outra outra variável assim vamos pensar por exemplo em nível de glicemia vai ter uma métrica lá vamos pensar em nível de glicemia não deixa eu pensar uma variável aqui que vai nível de glicemia imagina que lá você tem ali uma métrica 175 e depois você tem uma outra pessoa que o nível está em 182 você sabe que uma tem mais que a outra então você poderia classificar distinguir essas pessoas menor nível de glicemia maior nível de glicemia você conseguir ordenar essas pessoas menor vai ficar com número 1 maior vai ficar com número 2 porque afinal de contas está crescendo essa categoria e além disso você sabe exatamente a diferença ali entre esses níveis por quê? porque é uma variável escalar é uma variável de razão é uma variável numérica então por exemplo se eu chego para vocês e diga assim João completou a prova de corrida ele completou em 58 segundos Alfredo completou em 52 veja que o segundo ele é uma variável escalar de razão na verdade o tempo é uma variável de razão e além disso você sabe quem chegou em primeiro e quem chegou em segundo lugar ou seja sempre quando a gente tem uma variável de razão ou escalar a gente também tem uma variável a gente consegue ordenar essas pessoas tá joia? beleza até aí? vamos lá bem pessoal então o que é que acontece tá? agora a gente vai problematizar um pouquinho isso aqui para nós que somos das ciências humanas sociais sociais e da saúde tá? porque aí entra uma classificação pessoal que é um pouquinho difícil assim né? de a gente estudar quando a gente tá trabalhando com livros das exatas deixa eu perguntar uma coisa aqui pessoal só pra eu saber tem alguém aqui que é das exatas que é da computação que é sei lá alguma área mais das exatas assim? e por que eu pergunto isso pessoal? porque muitas vezes a gente vai estudar estatística e a gente vai trabalhar com vai aprender em livros de estatística pura livros de estatística básica e às vezes esses livros eles são muito 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 estritos muito estritos no fundamento estatístico da coisa e a gente vai ver aqui que existem algumas possibilidades de não precisar ser tão estrito assim e ser cientificamente correto tá? então o que é que acontece pessoal? se você por exemplo né? imagina que você trabalha você é da enfermagem você é da psicologia da educação física enfim trabalha com pesquisa com seres humanos às vezes você vai falar com algumas pessoas alguns consultores que são daquela daquelas áreas mais hard ele vai olhar pra algumas variáveis que você tem de banco de dados e vai dizer o seguinte não, não dá pra fazer análise análise quantitativa com essas variáveis aqui por quê? porque existe uma classificação que eu chamo ela de classificação problemática que vai dizer o seguinte primeira coisa tá? eles vão separar em duas grandes vertentes né? o que é uma variável qualitativa e o que é uma variável quantitativa então existem pessoas que vão dizer que variáveis qualitativas são variáveis nominais e variáveis ordinais por que as variáveis ordinais são colocadas aqui como qualitativa? porque a ordem ela não é um número verdadeiro nessa perspectiva tá? e aí as pessoas vão dizer o seguinte ó, a gente só pode fazer análise estatística com variáveis verdadeiramente quantitativas como por exemplo variáveis escalar e de razão tá? bem, isso aqui é um problema tremendo às vezes você vê aqueles alunos ah, eu não consigo fazer nada aqui porque me disseram que eu só vou ter que utilizar a mediana eu não posso usar média eu não posso fazer testes de análise de dados tem uma confusão aqui bem grande tá? então o que é que eu vou recomendar pra gente seguir inclusive pra gente fazer ali as análises da nossa planilha tá? eu vou chamar aqui uma classificação que é uma classificação que eu vou entender vou chamar ela de uma classificação adequada pra o nosso exercício daqui a pouco o que é que é isso pessoal? olha só veja que a gente vai ter duas grandes naturezas aqui de variáveis tá? ao invés da gente chamar de variável qualitativa e quantitativa eu vou pedir pra vocês começarem a trabalhar com essa lógica de variável categórica e variável contínua variável categórica ou contínua é categórica ou é contínua tá? bem quando a gente trabalha com variáveis categóricas pessoal eu falei pra vocês né? eu disse assim ó lembra que eu falei pedi pra vocês anotarem no caderninho que uma variável nominal ela é uma variável categórica porque a gente tá dando categorias e essas categorias são números que vão ser atribuídos a nomes por exemplo português brasileiro argentino etc então uma variável uma variável categórica ela é uma variável nominal pode ser uma variável nominal você pode ter variáveis categóricas que também são ordinais tá? então deixa eu fazer um negócio aqui deixa eu vou só mexer aqui nesse slide pra não aprofundir vocês tá? peraí só um segundinho dá um segundinho aqui deixa eu puxar pra cá essa partezinha aqui é só pra ficar bem claro e depois vocês vão ter acesso a esse material aqui isso é uma imagem eu acredito é uma imagem ou não é uma imagem? não tô conseguindo mexer nessa seta tá? tudo bem vamos lá eu vou explicar pra vocês aqui vai dar muito trabalho e mexer nisso voltaram a ver? tudo certo? tá então vamos lá pessoal uma variável categórica nominal vocês já entenderam tá? e vocês podem ter variáveis categóricas ordinais basicamente o que eu quero que vocês entendam desse slide é que vocês podem ter variáveis categóricas ordinais mas vocês vão ter alguns casos em que as variáveis ordinais elas vão ser entendidas como variáveis contínuas então eu vou dar um exemplo Bruno me dá um exemplo de uma variável categórica ordinal escolaridade escolaridade é uma variável categórica ordinal então por exemplo você tem lá a ordem das pessoas ensino fundamental ensino médio ensino superior então tem ali uma ordemzinha isso é uma variável categórica ordinal só que pessoal só que só que só que quando a gente trabalha com escalas Likert a gente não trata as escalas Likert como variáveis ordinais no final embora o item seja no final das contas quando a gente computa o score das pessoas a gente não trata aqueles scores como ordinais a gente trabalha a gente vai chamar eles de contínuo tá então pra simplificar aqui um pouco pessoal quer dizer a gente não vai a gente não vai nomear ele de categórico a gente vai nomear ele de contínuo então como é que é essa classificação aqui que eu quero que vocês entendam categórica tá nominal e contínua quando for ordinal escalar e de razão pra escalas Likert tá então pessoal porque a gente que trabalha com escalas Likert a gente utiliza procedimentos de análise de dados que trata ela como contínuo mesmo que eu expliquei pra vocês há alguns minutos atrás que a escala Likert ela por natureza ela é uma variável ordinal então vamos destrinchar isso tá pessoal então ó essa parte aqui ela é extremamente importante tá assim que eu terminar de falar ela eu vou pedir pra vocês escreverem dúvidas e a gente vai dar uma breve pausa antes de continuar tá joia olha só o que é que eu quero responder aqui pra vocês por que tratamos escalas Likert como uma variável contínua quando a gente tem uma escala Likert a gente vai ter um determinado item então pensa por exemplo item 1 e esse item 1 ele vai ser respondido numa determinada escala então por exemplo 1, 2, 3, 4, 5 só que na escala Likert na maioria das vezes a gente não trabalha com item só a gente trabalha com vários itens não é isso a escala da gente não tem vários itens e depois a gente vai criar um score só dessa pessoa o que é que acontece pessoal quando a gente tem vários itens aqui na nossa escala Likert a nossa amplitude aqui ela não é só de 1 até 5 ela vai por exemplo nessa escala aqui imagina essa escala que ela tem 8 itens e aí a pessoa respondeu por exemplo 5 em tudo o score dela ela vai ter um score 40 aí imagina que outra pessoa respondeu 1 pra todo pra todos os itens e aí o score dessa pessoa aqui no final das contas vai ser 8 então veja que quando a gente computa o score de um sujeito de uma determinada pessoa o score dela ela vai variar de 8 até 40 e não mais de 1 até 5 existem algumas pessoas até que fazem a média né pra manter o score final ali dentro dessa dessa amplitude da escala Likert faz a média pega o score final e divide pela quantidade de itens mas mesmo quando a gente faz isso a amplitude de scores ela amplia substancialmente o que é que eu tô querendo dizer com isso por exemplo no seu banco de dados você trabalhou com centenas de pessoas ali tá tem dezenas centenas de pessoas você vai ter 32 pontos aqui de amplitude de scores aqui e empiricamente a gente sabe e eu vou mostrar os estudos aqui pra vocês que quanto mais categorias a gente tem na nossa variável que a princípio ela é ordinal quanto mais categorias a gente tem mais próximo empiricamente falando esse score fica de um score metro entenderam até aí então é o seguinte ó é você tem você tem uma escala que tem 8 que tem 8 itens e esses 8 itens eles são respondidos de 1 a 5 o score da pessoa vai variar de 8 até 40 ou seja você vai ter 32 categorias você teria a princípio 32 categorias que é a amplitude toda da escala só que é tanta categoria que empiricamente isso fica muito próximo a uma escala métrica tem pessoas que dividem esses scores aqui pelo número de itens aí por exemplo uma pessoa que teve score 36 por exemplo ah se eu dividir pelo número de itens o score dele vai ser 4,80 tá 4,80 e pouco alguma coisa assim sei lá veja que mesmo que você divida o score da pessoa pra ela continuar aqui dentro do score de 1 a 5 a gente vai continuar tendo essa amplitude porque vai ter pessoa que vai ter o score de 2,20 outro vai ter o score de 2,40 outro vai ter o score de 3,50 então veja que mesmo que você utilize a média mesmo que você utilize a média a amplitude ela se mantém tá joia então um ponto aqui que eu nem sei se vocês têm essa dúvida mas às vezes acontece isso as pessoas dizem assim Bruno eu devo utilizar o score todo simplesmente a soma dos itens ou eu devo dividir pela quantidade de itens dividir pela média dos itens fazer a média não importa tá a correlação do score total da soma dos itens com a média a correlação é 1 é perfeita é uma correlação perfeita a única coisa que você mudou foi a métrica tá aqui ó o Solange perguntou o seguinte ó o score o score máximo não seria a soma do maior score exatamente exatamente Solange então veja né que se você respondeu 5 aqui pra todos os itens que são 8 5 vezes 8 40 tá joia por isso que o score máximo aqui é 40 e se você respondeu 1 pra todos os itens que é o score mínimo o seu score mínimo aqui ele seria 8 então mínimo 8 máximo 40 tem jeito que divide pela quantidade de itens aí você volta de fato a ter o score que varia de 1 a 5 mas mesmo essa variação de 1 a 5 a gente ah essa divisão pela média é pelo número de itens tá não pelo número da escala Likert tá acho que foi isso a pergunta então mesmo que você divida o score pela quantidade de itens esse score ele vai ficar de 1 a 5 mas ele vai ter várias partições 4,30 3,70 e assim sucessivamente tá joia bem é se ficaram com dúvidas pessoal coloquem aí tá que eu vou mostrar mais umas coisinhas aqui pra vocês é existem uma série de estudos pessoal dentro das análises fatoriais dentro da modelagem por equações estruturais que vão mostrando empiricamente com estudos de simulação que quando uma variável numérica uma variável do tipo Likert ela tem múltiplas categorias a gente consegue realizar esses procedimentos de análise considerando essas variáveis como métricas como contínuas e não precisa trabalhar elas como categóricas então só pra vocês terem uma ideia esses dois estudos de simulação aqui eles mostram que quando a gente tá trabalhando com uma variável do tipo Likert que tem mais de sete categorias então imagina uma escala do tipo Likert de sete pontos e a gente realiza procedimentos de análise fatorial utilizando métodos de estimação pra dados categóricos e pra dados contínuos os resultados eles são muito semelhantes ou seja a perda da informação é muito pouca é muito pouca tá então tem dois estudos aqui que são referências né assim ó quando variáveis categóricas podem ser tratadas como contínuas aí métodos de uma comparação entre diferentes métodos de estimação aqui é um outro artigo tá aqui ó é porque variáveis ordinais podem quase sempre ser tratadas como contínuas é é é clarificando pressupostos e etc e tal beleza é solange você falou oito vezes quatro trinta e dois mas não é oito vezes quatro é oito vezes cinco ó tá vendo aqui que a pontuação da escala Likert vai de um até cinco ó um dois três quatro cinco e são oito itens tá então se a pessoa respondeu cinco concordo totalmente pra oito itens isso dá quarenta beleza bem então pessoal o que que acontece ó quando a gente trabalha com por exemplo análises fatoriais a gente tem vários estudos de simulação mostrando isso tá que quanto maior o número das categorias dessa escala que a gente tem menos a gente precisa trabalhar com métodos de estimação pra dados categóricos e além disso pessoal a gente tem a gente tem dados também empíricos de quando a gente realiza a soma dos itens então vamos lá imagino que vocês estão trabalhando com uma determinada escala isso aqui vai ser até um exemplo real pra vocês de um banco de dados meu tá qual é o exemplo desse banco de dados pessoal eu tenho uma escala aqui eu tenho uma escala aqui que é uma escala de depressão tá dados 21 é uma escala que mede ansiedade depressão e estresse e aqui eu tenho um score especificamente de depressão então essa escala aqui a pontuação dela varia de 0 até 3 tá são 4 categorias tá 0 a 3 1 a 4 indiferente desculpa 0 a 3 1 a 4 indiferente e cada escala no caso essa escala de depressão aqui ela é composta por 7 itens tá então se a pessoa marcou 1 vamos pra facilitar aqui vamos considerar que é uma escala que varia de 1 até 4 se a pessoa marcou 1 pra todos os 7 itens o score mínimo dela vai ser 7 e se ela marcou 4 pra todos os itens o score dela vai ser 28 então a amplitude aqui seria de 7 a 28 uma amplitude em termos de categorias de 21 categorias tá então veja quando eu simplesmente faço o score baseado na soma desses itens eu tenho um score que é ordinal com 21 categorias tá claro até aí a princípio a rigor utilizando assim né estatisticamente falando eu tenho um score ordinal com 21 categorias existe pessoal uma outra forma da gente computar o score das pessoas utilizando teoria de resposta ao item especificamente aqui um modelo chamado modelo hash e o modelo hash através de transformações logarítmicas ele consegue pegar o score da pessoa e transformar esse score num score verdadeiramente métrico matematicamente métrico e aí o que a gente faz a gente pega esse score que é um score baseado simplesmente na soma e o score verdadeiramente métrico e quando a gente correlaciona esses dois tipos de scores a correlação pessoal aqui ó de 0.986 se a gente fosse arredondar é uma correlação de 0.99 então o que é que esse esse slide e esse slide anterior ali tava mostrando pra vocês pessoal que quando a gente tem muitas categorias a gente tratar as escalas Likert como contínua é possível porque a perda da informação é muito pequena a perda da informação é muito pequena então não é por acaso que todas as ciências humanas todas as ciências humanas independente da saúde enfim que trabalham com escala Likert a gente utiliza análises quantitativas em escala Likert por quê? porque tem muito estudo de simulação mostrando que a perda é irrisória quando a gente tem mais múltiplas categorias e também aqui estudos de correlação de um score ordinal com um score verdadeiramente métrico é um score com relação de 0.99 0.99 aí o Wanderlei fez uma pergunta bem massa aqui existe um limite um número de categorias para começar a escala como métrica então vamos lá Wanderlei seguinte esses estudos aqui de análise fatorial eles vão falar de a partir de sete categorias sete categorias da escala Likert já não vai fazer muita diferença você utilizar análise fatorial com métodos para dados categóricos ou não só que a gente precisa ter um cuidado aqui tá qual é o cuidado mesmo a gente falando de sete pontos na escala Likert aqui análise fatorial utiliza todos os itens então padrão de correlação entre todos os itens beleza então não quer dizer que se você tiver uma variável ordinal qualquer de sete categorias você pode tratar ela como contínua não tá aqui é para métodos de estimação e análise fatorial que vai considerar todos os itens beleza a partir de sete pontos na sua escala você já não vai ter muitos benefícios de utilizar métodos de estimação para variáveis categóricas agora Bruno e a partir dos scores tá eu tô fazendo aqui algumas análises aqui com alguns scores como é que funciona isso existem alguns softwares que eles não conseguem conceber escala categórica com mais de 11 categorias então por exemplo se você tá utilizando um M Plus da vida que é um software para modelagem um software muito bom e você tem 11 categorias ele diz assim ó eu não consigo tratar isso aqui como variável categórica e aí ele já pede para você trabalhar como uma variável contínua tá jóia então pessoal ó é veja esse slide aqui né uma correlação de 0.99 não possibilita dizer a priori que o score da soma da escala Likert é um um score verdadeiramente escalar o métrico mas 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 o padrão de correlação mostra que em termos práticos a diferença é pequena o suficiente para a gente poder trabalhar scores de escala Likert como variável contínua beleza ficou mais ficou claro turma isso aqui ficou mais ou menos claro porque porque a gente bate nesse ponto aqui tá pessoal porque a gente vai agora daqui a pouquinho fazer os nossos os nossos exemplos ali né brincar um pouco para a gente descobrir as análises e muitas vezes vocês têm escala Likert ali fica assim ah eu posso utilizar o score eu devo trabalhar como é que eu devo trabalhar é ordinal vou colocar isso como ordinal não se você estiver trabalhando com escala Likert vários itens somados você vai chamar isso de contínuo tá então é essa classificação aqui que a gente vai ter ali na nossa planilha basicamente a gente vai ter duas classificações categórica e contínua categórica e contínua categórica e contínua beleza é Marcela Marco Antônio perguntou o seguinte qual a diferença entre escala Likert e quase Likert na verdade Marco Antônio eu não conheço o termo quase Likert eu conheço tipo Likert e aí qual é a diferença da Likert para tipo Likert a Likert verdadeira é cinco pontos variando de discordo totalmente até concordo totalmente aí as tipo Likert são todas as derivações disso então por exemplo sete pontos ou as âncoras mudam por exemplo ao invés de ser concordância vai ser por exemplo nada parecido comigo muito parecido comigo ou às vezes escalas de frequência nunca até sempre então todas as vezes que a gente tiver variações nas âncoras e na quantidade de pontuações isso vai ser escala tipo Likert tá isso é assim um detalhezinho bobinho beleza só para vocês saberem que existe isso escala Likert oficial cinco pontos escala de concordância beleza ah olha só aqui conseguiram riscar para mim muito obrigado não sei quem foi mas riscaram ficou de bola turma seguinte ó só tem um porém aqui de quem riscou é que agora o risco fica em todos os slides estou maravilha beleza pessoal olha só seguindo aqui então o que a gente vai fazer agora tá pessoal a gente já entendeu aqui um pouco essa questão né das escalas né então você já sabe o que é uma escala nominal uma escala ordinal uma escala contínua e aí para contínua a gente vai considerar as escalas Likert as escalas de as escalas escalares e de razão tá e eu vou mandar agora pessoal aqui no chat para vocês eu vou mandar uma planilha que eu quero que todo mundo baixe tá joia vamos lá deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui achar a planilha e vou mandar para vocês peraí ó mandei um link aí pessoal baixem elas tá baixem isso Jaqueline você fez uma pergunta que é o seguinte ó a diferença se a escala for de 3 5 ou 7 pontos na hora da análise dos dados então Jaqueline se você estiver falando de uma escala Likert de uma escala que tenha vários itens não vai fazer diferença tá por quê porque quando você criar o score final dessa pessoa vai existir várias pontuações igual entendeu então a gente vai trabalhar como contínua sempre tá joia isso exatamente Iva exatamente Iva escala tipo Likert de 7 pontos variando de x a y mas assim isso é bem provável que alguém encha seu saco por causa disso tá bem não se estressa muito não mas é só bom saber que é assim que funciona tem uma galera nessa sala que massa pessoal baixaram o arquivo quando todo mundo der um ok aí me avisem tá baixou baixou sim ok abriu bem então vamos vamos agora seguir ali tá pessoal antes da gente dar continuidade pessoal eu preciso só ter certeza disso ficou claro essa história do porquê a gente considera a escala Likert como contínua porquê a gente vai considerar a escala Likert como contínua beleza então vamos nessa turma seguinte ó eu vou abrir agora o PowerPoint aqui e eu vou destrinchar ele aqui com vocês tá esse arquivo pessoal do PowerPoint ele ele é uma uma planilha que vai ajudar vocês a simplesmente irem navegando por ela pra encontrar o procedimento de análise de dados correto pra sua pesquisa é óbvio que aqui dentro dessa planilha a gente tem sei lá mais ou menos uns 20 e poucos testes tá só que são os testes mais utilizados são os testes mais comuns são os testes que a maioria de vocês vão precisar na maioria das vezes tá quando vocês tiverem com conhecimento mais avançado aí vocês não vão precisar dessa planilha tá quando vocês tiverem precisando fazer procedimentos de análise de dados que não vai estar aqui vocês já vão espera-se que vocês já tenham autonomia também pra não precisar utilizar esse recurso tá então isso aqui é um recurso mais mais inicial por assim dizer beleza Thales ó eu vou responder essa tua pergunta daqui a pouco só pra não perder o foco tá mas é uma boa pergunta beleza então vamos aqui pra planilha pessoal olha só a primeira coisa pessoal aqui dessa planilha e vocês vão precisar ter clareza pra usar ela é que basicamente a gente só vai classificar todas as nossas variáveis aqui em duas formas tá contínua ou categórica por isso que eu bati tanto lá na história da escala Likert a gente tratar ela como contínua os scores oriundos de uma escala Likert tá porque essa planilha aqui ela só vai ter contínua e categórica e o que é que vai ser contínua contínua vai ser as escalas Likert as escalas intervalares e as escalas de razão beleza bem e aí pessoal o que que acontece lembra que eu falei pra vocês que vocês precisavam ter a sua pergunta de pesquisa bem então vocês vão precisar ter a pergunta de pesquisa de vocês pra gente preencher essa planilha aqui e a partir disso a gente vai preencher olhando a pergunta de pesquisa quais são as variáveis preditoras quais são as variáveis de desfecho qual é o tipo dessa variável preditora e de desfecho e a partir dessa informação que a gente vai preencher aqui embaixo a gente vai olhar essa planilha e vai ser levado pra análise correta então deixa eu dar um exemplo aqui imagina por exemplo pessoal imagina por exemplo deixa eu ampliar aqui um pouquinho ela eu vou apagar isso aqui vocês estão vendo minha tela aqui ó essa partezinha aqui ó vai ser a parte que a gente vai precisar preencher sempre 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 antes de olhar a planilha tá então essa parte aqui da 32 até a linha 35 é a parte mais importante dessa planilha tá então pergunta de pesquisa tá então vamos pensar na pergunta de pesquisa é eu vou colocar uma pergunta de pesquisa aqui pra gente trabalhar junto tá ó características de personalidade impactam nos níveis de de depressão tá aí veja características de personalidade aí imagine que você tem uma escala de personalidade e você tem cinco tipos de personalidade cinco scores pra diferentes características de personalidade então por exemplo a gente vai ter aqui o score de extroversão a gente vai ter o score de neuroticismo a gente vai ter aqui o score de socialização abertura a experiência e socialização abertura a experiência alguém trabalha personalidade a palavra o último fator aqui fugiu socialização é conscienciosidade conscienciosidade tá impactam nos níveis de depressão então vamos lá pessoal ó talvez quem eu trabalho com personalidade não vai saber disso mas eu espero que pra variáveis de vocês vocês saibam tá então por exemplo ó características de personalidade eu tenho uma escala de personalidade e essas escalas de personalidade elas geram cinco scores diferentes pra cada uma dessas facetas da personalidade tá então olha só qual é a sua aí olha só a pergunta diz assim ó características de personalidade impactam nos níveis de depressão então veja quem é a minha variável preditora aqui escrevam aqui no chat pessoal escrevam aqui no chat quem é a minha variável preditora aqui vocês conseguem perfeito personalidade tá então eu vou colocar aqui ó características de personalidade beleza essas minhas características de personalidade lembrando que nesse exemplo aqui são cinco variáveis ao mesmo tempo tá que eu vou colocar no modelo essas cinco características ali de cima qual é o tipo dela ela é uma variável contínua ou é uma variável categórica isso aqui é não pessoal não não turma não é categórica tá não é categórica eu acho que eu entendi a confusão essas cinco essa classificação aqui extroversão neuroticismo isso não é categorias não tá cada 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 nomezinho desse aqui vai gerar um score tá vai gerar um score então a gente vai ter o score de extroversão vai ter o score de neuroticismo o score de socialização beleza beleza eu entendi porque vocês erraram tá então são variáveis contínuas tá pessoal aqui a gente vai ter os scores dessas medidas tá tipo de variável contínua aí ó qual é a minha variável de desfecho a minha variável de desfecho aqui são os níveis de depressão e os níveis de depressão também é oriundo de uma escala é oriundo de um score e esse score aqui ele também vai ser um score contínuo tá joia Bruno como é que tu sabe quem é preditor e quem é desfecho isso aí pessoal é você olhar o que você escreveu aqui na sua pergunta de pesquisa e olhar quem vem antes e quem vem depois então por exemplo características de personalidade impactam na depressão então eu tô dizendo que a gente vai ter algumas variáveis aqui que eu quero saber se elas impactam em uma outra variável aqui então essa variável impactada ela é a minha variável de desfecho ou a minha variável dependente e essas minhas características de personalidade aqui que eu quero saber se elas impactam em outra elas são o que a gente vai chamar de variável independente ou variável preditora beleza então isso aqui pessoal eu vou até anotar aqui depois eu vou apagar só pra vocês terem clareza sobre isso tá ó variável independente é igual a preditora tá e variável dependente é igual a variável de desfecho a literatura vai utilizar esses dois termos aqui como sinônimos tranquilo beleza beleza bem já tá já tá escrito embaixo show ó então pessoal o que que acontece olha só eu tenho aqui tá eu já sei quem são as minhas variáveis preditoras já sei quem são as minhas variáveis de desfecho e acima de tudo já sei qual é o tipo dessa variável então o que que a gente vai fazer aqui agora a gente vai vir aqui pra planilha tá ó a primeira coisa que essa planilha vai ter aqui nessa coluna número A é quantas variáveis de desfecho então quantas variáveis de desfecho eu tenho uma só beleza uma só que é a depressão tá aí ó qual é o tipo dessa minha variável de desfecho ah veja uma coisa legal pessoal aqui ó que quando eu clico aqui em uma esse uma aqui ó ele vai englobar todas as análises aqui ó que eu tenho uma V uma uma VD tá joia e aí ó uma ele vai pegar tudo isso aqui aí depois ele vai perguntar assim ó qual é o tipo da variável de desfecho qual é o tipo da minha variável de desfecho pessoal ela é ó uma variável contínua a gente colocou aqui então ó eu já venho aqui pra esse amarelinho tá a planilha já tá me levando pra alguma dessas análises aqui desse bloco tá aí ó quantas variáveis preditoras quantas variáveis preditoras eu tenho as variáveis preditoras que são as minhas cinco características de personalidade no caso Isaac e Iva são cinco características de personalidade cinco scores contínuos tá são cinco scores contínuos então ó eu tenho duas ou mais aí ele vai me dizer o seguinte qual é o tipo de preditor é um preditor contínuo beleza então ó a partir disso ele já vai me dizer que a minha análise pra responder aquela pergunta de pesquisa ali é ou uma regressão múltipla ou uma modelagem por equações estruturais tá então pra essa minha pergunta de pesquisa aqui características de personalidade impactam nos níveis de depressão eu respondo isso aqui com uma regressão linear múltipla regressão linear aqui inclusive regressão linear múltipla tá vamos fazer no caso de Francilene cada tipo de personalidade seria uma variável aí tá seria uma uma variável beleza vamos fazer um outro exemplo aqui pessoal vamos vamos fazer um outro exemplo aqui tá ó é imaginem turma que a gente tá trabalhando imaginem que a gente tá trabalhando com vou apagar aqui tá ó aqui é Aletheia deu aqui ó deu uma regressão linear múltipla ou modelagem por equações estruturais tá joia então Tiago Smart PLS é outra bronca tá daqui a pouco quando a gente fizer os exercícios aí eu respondo essas dúvidas mais específicas tá que vai ampliar um pouquinho aqui o debate beleza mas daria sim Smart PLS faz modelagem beleza faz modelagem sim é vamos lá pessoal vamos pra outro exemplo aqui tá pra gente ver como essa planilha funcionar ó vamos pensar vamos pensar aqui na seguinte situação eu quero ver se o estilo parental impacta nos níveis de ansiedade de crianças tá então ó o estilo parental impacta nos níveis de ansiedade de crianças então o estilo parental aqui nesse caso pessoal vai ser uma variável com quatro categorias tá então por exemplo é a literatura sobre estilos parentais vai dizer que os pais podem estar classificados em uma dessas quatro categorias você pode ser indulgente você pode ser negligente você pode ser permissivo ou você pode ser indulgente negligente permissivo e deixa eu só ver qual é o outro o outro termo indulgente responsivo perfeito perfeito responsivo pronto então olha só imagina que a gente tem essas quatro categorias aqui pra estilo parental tá joia então veja que agora nesse exemplo a gente vai mudar um pouquinho e o estilo parental vai ser uma variável categórica tá e os níveis de ansiedade das crianças vai continuar sendo uma variável contínua tá níveis de ansiedade então vamos fazer aqui a brincadeira na planilha beleza ó primeira coisa vamos apagar a pergunta anterior tá e aí eu vou colocar uma nova o estilo parental impacta nos níveis de ansiedade de crianças aí ele vai me perguntar aqui ó qual é a minha variável preditora a minha variável preditora vai ser estilo parental e essa variável aqui ela é uma variável categórica há quatro categorias beleza qual é a minha variável de desfecho ansiedade ansiedade nas crianças e essa variável de ansiedade aqui ela é uma variável contínua certo tudo bem até aí aí pessoal vamos dar uma olhada então para onde é que a planilha vai levar a gente beleza qual é a minha variável aqui primeira coisa qual é a minha variável de desfecho opa cadê preciso voltar aqui primeiro quantas variáveis de desfecho eu tenho mais uma vez eu tenho uma variável de desfecho só tá que é a ansiedade de crianças qual é o tipo da minha variável de desfecho a minha variável de desfecho ela é contínua tá então ó contínua aí seguindo eu vou te responder agora tá Simone seguindo tá minha variável de desfecho ela é uma variável contínua aí ele pergunta assim ó quantas variáveis preditoras eu tenho eu tenho nesse caso uma variável preditora que é os estilos parentais tá e essa minha variável preditora ela é o que ela é categórica beleza quantas categorias tem a minha variável preditora os estilos parentais tem quatro categorias então a gente vai vir aqui ó pra duas ou mais aí ele vai fazer uma pergunta aqui tá pessoal ele diz assim ó as pessoas que estão nessas categorias são as mesmas ou são pessoas diferentes o que é que essa o que é que essa coluna F aqui tá perguntando basicamente ela tá querendo saber se você tá trabalhando com um estudo transversal ou um estudo longitudinal porque se for um estudo transversal cada pessoa vai tá em diferentes categorias então vão ser pessoas diferentes nas categorias se for um estudo longitudinal você vai ter as mesmas pessoas né você tem um estudo longitudinal as pessoas respondem mais de uma vez tá então só pra vocês entenderem diferentes é pra estudos transversal mesmos pra estudo longitudinal onde a mesma pessoa responde a pergunta a pesquisa mais de uma vez tá então no nosso caso aqui né voltando meu preditor tem quantas categorias meu preditor tem quatro e são pessoas diferentes beleza aí agora pessoal chegando aqui ó ele vai dizer o seguinte ó a variável de desfecho apresenta distribuição normal ou seja a minha variável de ansiedade nas crianças apresenta distribuição normal por quê porque se apresentar eu faço uma ANOVA simples e se não tiver distribuição normal eu vou precisar realizar um teste não paramétrico e aí qual é o teste não paramétrico associado a ANOVA simples eu posso fazer isso via o teste de Cruz Cal Wallace que é o substituto da ANOVA ou eu posso realizar uma ANOVA com um procedimento de bootstrapping que é um procedimento de reamostragem tá joia então pessoal a planilha mostrou pra gente que pra eu responder isso aqui se o estilo parental impacta nos níveis de ansiedade em criança uma variável categórica poliotômica eu posso fazer um teste aqui de uma ANOVA ou um teste de Cruz Cal Wallace aqui tá joia e se a ansiedade tivesse mais de uma categoria vamos fazer esse exercício então Isaac vamos fazer esse exercício olha só pessoal qual é um ponto tá antes da gente fazer esse exercício aqui do que o Isaac pediu olha só quando vocês estiverem escrevendo o projeto de vocês vocês não tem como saber a priori se a variável vai ter ou não vai ter distribuição normal então você não tem como lá no seu projetinho antes de ter o seu dado dizer se você vai fazer por exemplo uma ANOVA ou se vai fazer um Cruz Cal Wallace então no seu projeto geralmente a gente vai dizer exatamente isso né pra investigar se há por exemplo se há diferença nos níveis de de ansiedade em crianças pra oriundas de filhos de pais com diferentes estilos parentais a gente vai realizar uma ANOVA ou um teste de Cruz Cal Wallace a depender da distribuição da variável então você não tem como prever mas você já pode dizer né se vou fazer um teste paramétrico ou não paramétrico a depender da distribuição da variável e qual teste paramétrico ou não paramétrico é esse a planilha trouxe a gente pra cá beleza aí olha só o Isaac disse o seguinte Bruno e se essa ansiedade aqui ela fosse categórica então vamos lá Isaac imagina que aqui essa ansiedade ela não fosse níveis de ansiedade imagina que ela fosse por exemplo imagina que tinha uma classificação ansiosa e não ansiosa tá então vamos pensar aqui a ansiedade aqui como uma variável categórica duas categorias beleza vamos lá vamos ver pra onde é que a planilha vai levar a gente ansiedade em crianças então mais uma vez ó quantas variáveis de desfecho é uma tá qual é o tipo da variável de desfecho no caso a ansiedade ali né ó é categórica tá joia é categórica a gente mudou então ó a planilha já vem pra cá quantas variáveis ah desculpa quantas variáveis preditoras uma é essa minha variável aqui ela é de que tipo a minha variável preditora né que é os estilos parentais é categórico também quantas categorias duas ou mais isso aqui é indiferente aí ele diz o seguinte ó os participantes dessas categorias são os diferentes ou são os mesmos são diferentes porque é um estudo transversal cada pessoa tá classificada em uma categoria então são pessoas diferentes e aí ele me trouxe pra um teste de associação de variáveis categóricas que quadrado exatamente isso você iria fazer uma associação entre uma variável categórica de quatro níveis que é os estilos parentais com uma variável categórica de dois níveis aqui um que quadrado beleza um que quadrado tem um ponto pessoal aqui que pouca gente sabe tá mas é bacana vocês saberem aqui que por exemplo se vocês estivessem trabalhando com as mesmas pessoas então por exemplo imagina que vocês tinham crianças essas crianças elas tinham a classificação de ansiedade ansiosa não ansiosa aí imagina que vocês fizeram uma intervenção fizeram um protocolo e vocês queriam saber se essas mudanças se essas crianças elas mudaram a categoria crianças que não eram ansiosas desculpa crianças que eram ansiosas se elas passaram a ser não ansiosas ou seja você pode fazer análises de mudança de categoria longitudinal então se você respondesse aqui que as pessoas eram as mesmas ou seja se você estivesse trabalhando com variáveis categóricas longitudinais existe os que quadrados longitudinais para dois tempos por exemplo pré e pós é o que quadrado de McNemar e se você tiver três ou mais tempo é o que quadrado que de Cochrane beleza a planilha vai levar vocês para essas análises aqui tá joia deixa eu só fazer mais um exemplo aqui aí eu vou ali para as dúvidas de vocês tá pessoal deixa eu pegar mais um exemplo aqui é deixa eu pegar mais um exemplo aqui ó vamos pensar aqui ó vamos pensar assim ó níveis de estresse explicam é por exemplo vamos pensar aqui ó níveis de estresse aumentam o risco de fumar então por exemplo pensei rápido aqui tá nem ficou uma boa pergunta bem elaborada mas é só para vocês entenderem então por exemplo imagina pessoal aqui que eu quero saber se os níveis de estresse aumentam o risco da pessoa fumar ou não então veja qual é a minha a minha variável preditora qual é a minha variável preditora aqui níveis de estresse beleza então aqui vai ser o estresse esse nível de estresse aqui ele é o que é uma variável contínua beleza aí ó qual é a minha variável de desfecho é a minha variável de desfecho é o risco de fumar e o risco de fumar aqui vamos vamos partir do princípio que é uma variável dicotômica sim ou não fuma não fuma fumou não fumou beleza então isso aqui vai ser uma variável categórica tá categórica dois níveis sim ou não beleza fumou não fumou essa nomenclatura aqui ela é relativamente diferente o que vocês precisam entender que é uma variável categórica com duas categorias tá fumou não fumou beleza aí pessoal vamos ver pra onde essa planilha agora vai levar a gente tá ó então eu tenho aqui ó uma variável preditora que é uma só no caso tá então perdão a gente começa pela variável de desfecho tá ó quantas variáveis de desfecho eu tenho eu tenho uma variável do desfecho essa minha variável de desfecho que é o risco de fumar ela é uma variável categórica tá eu já vim pra cá ó aí ele vai me dizer assim quantas variáveis preditoras eu tenho eu tenho uma variável preditora qual é o meu tipo do preditor que são os níveis de estresse é uma variável contínua então nesse caso aqui ó ele já me traz direto 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 pra uma regressão logística simples uma regressão logística simples tá veja que aqui pessoal eu coloquei né regressão logística simples se eu parto do princípio que é uma vd e uma vi tá vi vd tem a direcionalidade né então nesse caso aqui eu tenho essa noção de variável dependente e variável independente então eu tenho uma regressão logística simples agora eventualmente pessoal eventualmente vocês podem ter uma situação onde vocês não tem clareza de quem é vi e quem é vd tá então por exemplo imagine que vocês estão querendo realizar uma correlação uma análise de correlação na correlação a gente não pode falar sobre vi e vd por isso que eu coloquei aqui ó tem uns ps aqui embaixo tá ó caso você não tenha uma vi e uma vd você está diante de um teste de correlação ou um teste de que quadrado o que quadrado também não precisa partir do princípio de variável dependente e independente não tá então se você não tiver uma vi e uma vd você está diante de um teste de correlação ou que quadrado então escolha aleatoriamente aqui na planilha quem vai ser vi e quem vai ser vd tá porque nessa situação específica você vai chegar aqui para o teste de que quadrado ou teste de correlação veja pessoal aqui que nesse caso da regressão logística que a gente chegou eu tenho aqui né nível de estresse impactando o risco de fumar então eu tenho a direcionalidade vi e vd agora eu poderia ter uma situação onde eu quero simplesmente correlacionar uma variável contínua com uma variável dicotômica não sei se vocês sabem disso mas vocês podem sim correlacionar uma variável contínua e uma variável dicotômica e aí essa correlação aqui ó vejam só que quando a gente fez o nosso exemplo aqui ó esse exemplo aqui ele trouxe a gente para regressão logística tá ó porque uma regressão logística simples porque eu tinha só um preditor mas se eu não tivesse também essa questão de vi e vd eu posso realizar uma correlação ponto bis serial uma correlação bis serial tá então é só para vocês saberem que esse tipo de correlação existe tá joia vamos lá ó se essa minha análise aqui fosse diferente por exemplo eu quisesse testar diferenças entre grupos aqui e eu mudasse a ordem aqui dessas variáveis eu ia chegar por exemplo num teste T que eu poderia avaliar diferença por exemplo nos níveis de estresse para quem fuma e quem não fuma então veja que mesmo e esse é um ponto importante tá pessoal duas variáveis elas podem levar vocês para análises totalmente diferentes a depender de quem vocês vão considerar como variável dependente e variável independente tá joia isso aqui é um ponto importante tá pessoal se eu trocasse por exemplo risco de fumar aqui para cima e estresse aqui por exemplo é fumar sim ou não fumar sim ou não e estresse aqui eu não ia para uma regressão logística porque na regressão logística o meu desfecho é dicotômico tá mas se eu troco aqui e eu coloco aqui a minha variável de desfecho como uma variável contínua aí ele vai me levar lá para o teste T que é um teste de diferença de grupos beleza deixa eu ver aqui uma coisa pessoal deixa eu dar uma olhada aqui na na mensagem aqui a Jaqueline disse assim acho que a literatura já estabelece as categorias do estilo parental mas acho que o próprio pesquisador pode estabelecer as categorias caso não tenha a literatura é assim nesse caso aqui né Jaqueline assim eu estou trabalhando com algumas variáveis que já tem uma determinação mas é óbvio né na sua pesquisa com as variáveis que você tem em mãos aí você vai precisar saber né qual é se é uma variável categórica se se é uma variável categórica quais são as categorias tá Joia Raquel colocou assim Bruno não entendi porque a variável estilo parental é categórica no caso da escala os escórios vai me dando as categorias então nesse caso nesse caso imagina que imagina que é isso tá Raquel não queria problematizar aqui especificamente como é que a escala vai pegar e vai transformar porque eu acho que talvez fuja um pouquinho aqui do objetivo mas imagina que por exemplo a partir de determinados scores você ia ter a sua classificação por exemplo né aí iria ter pessoas que iriam ter a classificação de por exemplo a classificação de cada um dos estilos parentais né permissivo responsivo indulgente tá então imagina que a escala funciona assim categorizando tá ó deixa eu ver aqui uma coisa ó se a variável preditora nível de estresse é composta por 11 perguntas distintas devo entender que é uma variável contínua então Sueli essa 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 tua essa tua pergunta dos níveis de estresse aqui eu imagino que essas 11 perguntas elas vão se somar pra gerar um score final de estresse não é isso se for é uma variável contínua sim tá joia é um score que a gente vai tratar aqui na planilha como contínuo tá joia Michel a planilha tá disponível sim pessoal eu vou pedir pra vocês copiarem aqui o endereço tá valeu Vanderlei colocou aqui maravilha deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pessoal olha só alguém perguntou o seguinte ó quando tem o grupo de controle necessariamente eu tenho mais de um desfecho não Lúcio não o teu grupo de controle na verdade ele entra né como variáveis as variáveis antecessoras ali as variáveis de grupo tá as duas variáveis de grupo elas são elas são as variáveis as variáveis as variáveis as variáveis independentes tá por quê? porque você quer ver se as diferenças nesses grupos levam a diferença no determinado score que você tá trabalhando tá então todas as vezes que você tiver vários grupos e você quiser testar diferenças vocês vão ser levados na planilha pra cá ó vocês vão ser levados aqui na planilha pra esses casos aqui ó de ANOVA fatorial ANOVA de medidas repetidas então veja por exemplo pra delineamentos clínicos aqui por exemplo Bruno eu tenho um delineamento longitudinal T1 T2 com variáveis de grupo aqui se a gente colocar isso aqui a planilha vai trazer vocês aqui pra essas análises de variância tá análises de variância simples análises de variância de medidas repetidas e assim sucessivamente tá joia eu queria pessoal aqui que vocês fizessem um teste pensem vou dar um tempinho aqui eu vou parar de compartilhar minha tela e brinquem um pouquinho aqui com a planilha pensem nas perguntas de pesquisas de vocês e façam façam essa brincadeira aqui tá eu vou dar um tempinho aqui pra gente fazer isso tá Cláudio tá até aí eu entendi nesse teu caso aqui Cláudio desse exemplo ele ele diz você diz assim eu tenho vários animais pra abate cada um com suas características aí eu pergunto a três grupos quais as percepções deles sobre sobre os animais por exemplo bom pra churrasco aí você vai ter um score ruim pra sopa você vai ter também um score excelente pra churrasquinho tá então então veja nesse teu caso aí mais uma vez tá ó simplesmente olhando pra essas variáveis é um pouco difícil de dizer as possibilidades de análise de dados que você tem mas você me deu você me deu uma ideia aqui por exemplo você diz assim Bruno eu tenho três grupos de pessoa então quantos quantos quantas pessoas vão responder e esses grupos eles vão ser tratados como como um caso só porque você pode por exemplo fazer análise de concordância esses grupos eles estão concordando com com as notas que estão sendo datas então mais do que você colocar as variáveis e a gente pensar em mil e uma possibilidades de análise talvez se você explicar melhor qual é a tua pergunta de pesquisa aí a gente consegue destrinchar melhor quem é que é VI quem é que é VD quais são as possibilidades de análise tá lembrando sempre tá turma pensar sempre 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 primeiro antes de tudo na pergunta de pesquisa beleza é deixa eu ver aqui uma coisa ó Bruno se utilizar duas escalas Likert uma como VI e outra como VD no entanto cada uma delas possui mais de duas dimensões então a classificação da VI e da VD é duas ou mais Felipe ótima pergunta tá velho olha só aí turma eu já vou entrar aqui num negocinho um pouquinho diferente aqui tá mas vai ajudar vocês a pensar também ó o Felipe disse o seguinte Bruno eu tenho duas variáveis e eu tenho duas escalas aqui tá duas escalas só que cada uma dessas duas escalas aqui ó eu tenho dois fatores então isso aqui que eu tô riscando é o fator um deixa eu pegar aqui uma isso aqui que eu tô riscando é o desculpa é a escala um e eu tenho uma outra escala aqui que eu tenho um outro eu tenho outros fatores então eu tenho o fator aqui e eu tenho outro aqui e isso aqui vai ser a escala a escala dois beleza aí imagina tá é Felipe né eu li rápido ali vou chamar isso aqui de escala um isso aqui eu vou chamar de escala dois imagina tá Felipe que você tá querendo fazer aqui um uma análise pra saber o quanto a escala um impacta na escala dois só que aí tá como é que fica isso né porque afinal de contas eu tenho afinal de contas eu tenho eu tenho dois fatores então veja né a escala um você vai ter aqui ó o fator um da escala um impactando no fator um o fator um da escala dois impactando no fator no fator dois da escala dois aí fator dois da escala um impactando aqui e aqui também né então veja você tem aqui um caso clássico tá onde você vai se beneficiar muito de realizar uma modelagem por equações estruturais por quê porque a modelagem por equações estruturais aqui você vai ter uma regressão basicamente tá modelagem por equações estruturais ela pode ser utilizada quando você quer fazer uma regressão seja ela linear ou logística para mais de uma variável dependente dependente então por exemplo nesse seu caso aqui você tem uma você tem duas variáveis dependentes e as regressões tradicionais elas só aceitam uma vd então quando você tem mais de uma vd você vai pode realizar uma modelagem por equações estruturais tá então modelagem por equações estruturais Bruno a planilha me diria isso diria tá a planilha te levaria para cá então por exemplo você tem vamos pensar aqui você tem duas variáveis a minha variável de desfecho duas ou mais duas variáveis de desfecho que a gente não tinha não tinha feito isso duas variáveis de desfecho essas variáveis de desfecho elas são contínuas aí quantas variáveis preditoras duas ou mais elas são contínuas modelagem por equações estruturais eu fiz essa variação dessa planilha inclusive hoje de manhã porque eu imaginei que a pergunta podia aparecer beleza então nesse caso aqui a modelagem por equações estruturais eita tá compartilhando desenho foi mal foi mal foi mal peraí 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 deixa eu parar esse compartilhamento aqui e agora vou recompartilhar aqui a minha tela toda ó ali então tá só pra retomar ó duas variáveis de desfecho que eram os dois escórios da escala lá que tinha dois fatores esses escórios eram contínuos as variáveis preditoras eram duas também eram contínuas e ele me traz aqui pra modelagem por equações estruturais vejam só pessoal tem algumas coisas nessa planilha que vale a pena vocês saberem tá então por exemplo vai ter casos aqui ó em que ele pergunta assim ó a variável de desfecho apresenta distribuição normal aqui em cima tá vendo ó e aqui ó não se aplica tá por quê porque a modelagem por equações estruturais você tem vários métodos de estimação pra quando você tem é pra quando você tem dados com distribuição normal sem distribuição normal então a modelagem é extremamente flexível e você basta escolher o método de estimação correto tá a mesma coisa pessoal aqui ó não se aplica quando a gente tá trabalhando com variáveis categóricas tá então variáveis categóricas que você vai realizar testes de que quadrado etc a gente não tem distribuição teste de distribuição normal a gente só vai precisar saber fazer esses testes de distribuição de normalidade pra variáveis que são contínuas tá joia pra variáveis que são contínuas beleza bem turma eu acho que assim acho que a gente teve uma boa ideia aqui ó Welton excelente pergunta cara ó Bruno e quando há variável mediadora na pergunta de pesquisa então vamos lá quando você tem uma variável mediadora na pergunta de pesquisa infelizmente eu não consigo colocar essas complexidades aqui na planilha tá eu não consegui colocar tanta complexidade na planilha só o que que acontece ó uma variável mediadora essa tua pergunta é excepcional bicho vamos lá ó é deixa eu compartilhar aqui um desenho velho é na verdade peraí deixa eu compartilhar aqui um desenho cadê 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 stop sharing whiteboard deixa eu limpar esse whiteboard aqui ó deixa eu limpar esse whiteboard beleza ó quando tu tens uma mediação então o que que é uma mediação tu vai ter aqui o variável 1 a variável a gente vai chamar isso aqui de vi a gente vai chamar isso aqui de vd e aí velho na mediação tu vai ter uma outra variável aqui que vai ser a variável de mediação então qual é o desenho da mediação você vai ter uma vi impactando aqui numa vd e você vai ter aqui ó a variável mediadora aqui tá então a princípio a princípio você vai ter num primeiro momento aqui ó você vai ter duas duas vi's aqui tá porque a mediadora ela é vi dessa vd aqui tá vendo então você vai ter ó duas variáveis aqui ó duas vi's aqui no primeiro momento tá e aqui você vai ter uma vd é óbvio que dentro da modelagem por equações estruturais essa mediadora aqui ela também é vd de uma vi ela também você percebe que essa mediadora aqui ora ela é dependente ora ela é independente então ó nesse caso aqui ó ela é essa variável mediadora ela é uma variável dependente dessa vi mas só que ela é independente pra essa vd tá então assim ó essa planilha ela não tem essa complexidade beleza ela não tem essa complexidade agora ela tem a gente inclusive consegue colocar ela ali pra variável de moderação então por exemplo né dentro de uma análise de moderação o que é que você vai ter você vai ter aqui uma uma vi você vai ter aqui uma vd então eu vou chamar isso aqui de vi você vai ter uma vd e na moderação você vai ter uma uma terceira variável aqui chamada de moderadora mod que vai explicar ou vai mudar os níveis da relação da vi com a vd então a variável moderadora tá aqui tá aí essa moderadora aqui pessoal essa moderadora ela sempre 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 ela vai ser ela vai ser variável independente porque se a gente vai é que é complexo de explicar isso mas se a gente vai olhar os cálculos da regressão que é feito basicamente a gente vai ter aqui a variável independente tradicional aí a gente vai ter aqui essa terceira variável aqui vamos pensar aqui por exemplo felicidade conjugal é deixa eu pensar aqui pronto deixa eu aqui por exemplo nível financeiro vamos pensar uma coisa bem esdrúxula nível financeiro e satisfação conjugal aí você tem uma variável moderadora aqui que é número de filhos ter ou não ter filhos então você vai ter aqui nível financeiro depois você dentro da regressão você vai ter a variável que é número de filhos eu vou chamar isso aqui de F e na regressão isso aqui também vai impactar a VD e você vai ter essa variável moderadora que ela é uma interação entre a VI multiplicado pelo número de filhos então a variável moderadora real é isso aqui tá essa interação aqui e a gente diz que existe o efeito da interação existe a moderação quando essa variável aqui de multiplicação ou seja essa variável que se a gente for utilizar o termo correto a gente vai chamar isso aqui de interação é significativo tá então quando a interação é significativo é significativa a gente diz que tem mediação veja pessoal aqui que essa interação aqui ela é muito 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 semelhante ao que faz uma anova fatorial então por exemplo o que é a anova fatorial a anova fatorial ela vai testar diferenças entre grupos só que você vai ter uma outra variável de grupo ali que é o que a gente vai chamar de fator por exemplo poderia ser ter ou não ter filhos ali se a gente vier na planilha e a gente chegar aqui em anova fatorial cadê a anova fatorial ela poderia ter análise de moderação aqui também mas eu coloquei aqui moderação aqui como uma ancova ou uma regressão múltipla com uma co-variável uma regressão múltipla com uma co-variável a depender você pode também realizar uma análise de moderação a anova fatorial também poderia então a anova fatorial regressão linea múltipla com moderação é porque análise de mediação moderação é um pouquinho mais complexo e aí acaba a gente não consegue colocar tudo na planilha beleza mas assim a planilha dá uma luz para vocês tá joia deixa eu ver mais perguntas aqui turma deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat deixa eu ver aqui a minha pergunta obrigado Bruno seria isso mesmo sendo uma correlação então aí tá Felipe olha só Felipe no teu caso tá ali ainda sobre a questão das variáveis dos fatores lá tá aí se for correlação você não tem VI nem VD tá correlação a gente não pode falar de variável dependente e variável independente não então aí basicamente você teria uma matriz de correlação de de quatro níveis ali né de quatro variáveis ali né dois por dois uma correlaçãozinha simples beleza só lembre-se disso tá você não pode falar de VI e VD e aí pessoal quando a gente tá utilizando análise de correlação a gente precisa ter muito cuidado também nos nos verbos que a gente usa tá nas nossas perguntas de pesquisa então por exemplo você não pode dizer assim é investigar como a variável x impacta na variável y aí você faz uma análise de correlação não pode tá por quê porque esse verbo impactar ele já pressupõe a priori etmologicamente falando ele pressupõe variável dependente e variável independente tá então é cuidem esses verbos tá pessoal porque os verbos muitas vezes as nossas perguntas de pesquisa elas vêm com verbos errado e às vezes verbos que não quer dizer nada entender as relações cara entender as relações não diz o que é que você vai fazer entendeu então assim ó tentem evitar essas essas linguagens que não são claras que não são objetivas que não são diretas beleza isso vai ajudar você a escolher o seu plano de análise de dados tá joia no caso correlação é associação é no caso correlação é um tipo de associação tá é um tipo de associação nem toda nem toda associação é correlação mas correlação é associação então por exemplo você pode ter duas variáveis que estão associadas por um modelo causal entendeu então a associação ela é maior do que correlação tá joia você pode ter duas variáveis que estão associadas por exemplo de forma direta mas não necessariamente causal VI e VD mas não necessariamente causal e aí também nem é causal nem é correlação tá joia então é importante lembrar isso tá galera associação é um termo mais amplo do qual a correlação faz parte tá joia essa aula vai ficar gravada vai sim Krishna vai sim turma olha só é acho que não com a coincidência bem legal turma então é o seguinte espero que vocês façam uso da planilha essa aula ela vai para a academy eu vou fazer uns pequenos cortes para deixar ela um pouquinho mais mais dinâmica e é isso pessoal usem se ficarem com dúvidas mandem as dúvidas tá essa aula ela vai ser colocada lá na academy vai ficar lá no módulo de aulas extras se vocês curtiram essa aula me deixem saber eu queria tirar uma foto com quem ainda estiver aqui antes da gente finalizar quem utilizar redes sociais quiser marcar o perfil façam isso tá galera e é o seguinte um ponto uma coisa legal assim que eu queria conversar com vocês assim ó eu vou fazer vários eventos a partir de agora assim não vou garantir que toda semana a gente vai ter aula gratuita para alunos para não alunos enfim mas com muita frequência a gente vai ter momentos como esse tá pessoal então assim ó essa próxima sexta agora inclusive a gente vai ter um encontro onde a gente vai mostrar um pouco sobre o uso do Mandley como é que o Mandley pode ser utilizado para acelerar para facilitar a vida de vocês aí a gente vai estar vai ter uma aula gratuita sobre o Mandley vou divulgar provavelmente provavelmente amanhã de manhã tá joia então assim ó fiquem de olho tá pessoal quem já é aluno da academy já entende como é que funciona já né estão acostumados ali a receber nossos e-mails quem ainda não é aluno da academy pessoal fique de olho tá a gente tá aí geralmente quem não é aluno acaba ah chegou um e-mail aqui não vou ler parece que é propaganda não sei o que tal mas fiquem de olho que a gente vai começar a fazer muita coisa legal para vocês também beleza turma é isso tá então fiquem bem utilizem a planilha em caso de dúvidas eu sempre 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 tô com um caixinho de perguntas abertas no Instagram para todo mundo tá então vamos lá vamos se conectar aí a gente vai falando beleza deixa eu só tirar uma foto aí de vocês pessoal que essa tela tá bonita peraí não vou embora não tem muita gente indo embora um dois três e sorriso quem vai aparecer um dois três e alguém mais alguém mais um dois três e foi peraí que eu tenho outra tela aqui tem mais uma tela são duas telas aqui deixa eu salvar essa aqui para não perder agora a segunda um dois três e foi turma valeu pessoal espero que espero que tenha sido útil para vocês abração abração galera